Começamos o programa com uma bela notícia. A partir de agora, todos os modelos da Volvo vendidos no Brasil serão elétricos ou híbridos. A partir de agora, todos os modelos da marca sueca vendidos no Brasil serão híbridos e elétricos. Segundo a Volvo Car Brasil, esse é um momento histórico com a empresa, dando mais um grande passo rumo à eletrificação, sendo a primeira marca do Brasil a tirar da gama de produtos todos os modelos a combustão. Agora, toda a linha da Volvo é 100% eletrificada, com todos os modelos com ao menos um motor elétrico. Se forem somente os modelos híbridos plug-in, aqueles que podem ser carregados na tomada e abastecidos no posto de combustível, 7 a cada 10 carros comercializados no Brasil é um Volvo. Dentre todos os países que comercializam Volvo no mundo, o Brasil, juntamente com a Noruega, são os primeiros a abolirem os veículos a combustão de seu portfólio. A marca lançou seu primeiro modelo híbrido no Brasil em 2018, com o XC90 Plug-in Hybrid. A partir daí, cresceu a procura e o desejo dos consumidores por modelos eletrificados. Segundo a montadora, esse é o movimento irreversível que está iniciando no Brasil e se expandirá por toda a América Latina. Ainda neste ano, a Volvo no Uruguai também será totalmente eletrificada. A Volvo já tem mais de 60% da gama de veículos híbridos nos países latino-americanos e a chegada do XC40 Wishes Puri Electric no segundo semestre vai impulsionar ainda mais as metas de eletrificação. Até o fim deste ano, serão mais de mil eletropostos gratuitos instalados em todo o Brasil. Os pontos estão interligados ao Waze e ao Google Maps e podem ser utilizados por veículos de qualquer marca e modelo. Na primeira fase, a marca pretende atingir cerca de 60 empreendimentos em todo o Brasil, instalando em média 5 carregadores em cada um. A previsão é de que a plataforma esteja funcionando a partir de julho. A estratégia de eletrificação tem um papel fundamental na trajetória da marca. São diversas ações que a Volvo Cars tem feito no Brasil para expandir o conceito dos veículos eletrificados. A Volvo's Lovers é uma plataforma de empréstimos gratuitos de veículos da marca. Qualquer pessoa que tenha uma senha válida poderá entrar no site, escolher o veículo, a data e passar 4 dias com o modelo híbrido da Volvo. Já em 2025, a meta é que 50% das vendas globais sejam de carros totalmente elétricos, com o restante em híbridos. A transição da empresa para se tornar um fabricante de automóveis totalmente elétrico é parte do seu ambicioso plano climático, que visa reduzir de forma consistente a pegada de carbono do ciclo de vida por carro por meio de ações concretas. Legenda por Sônia Ruberti